Tá pessoal, bom dia, um abraço para vocês tudinho, bom dia para nós, meio ausentão aqui do canal, pedindo desculpa a todos vocês aí desde já, e agradecendo pela paciência de fidelidade, estamos passando por uns probleminhas pessoais que eu não posso falar em vídeo para vocês, no momento, mas isso vai passar como tudo na vida passa, tanto as fases boas como as fases ruins, nada é eterno, as fases boas uma hora passam e as fases ruins também uma hora passam, e assim os problemas já aparecem para a gente, eles não são eternos, graças a Deus são só temporais, e se Deus dá eles para a gente, Deus também dá força para a gente poder tentar superar, beleza pessoal, dito isso, bora para frente, é, estamos no Goiás, de costa para Uruaçu, de frente para frente, a origem de tudo foi lá em Sobradinho, Sobradinho ali colado com Brasília, carregadinho do Clink, vamos para a fábrica de cimento ali em Açailândia, no Maranhão, até aqui graças a Deus tudo chique, nós nunca tinha carregado o Clink, o Clink quente, sempre carregamos o Clink frio né, lá em, lá em Cachoeiro do Itapemirim, aquele Clink que a gente carrega lá para Codó do Maranhão, sempre é frio, e agora o outro da empresa, e agora dessa vez eu carreguei aqui e o Clink daqui é quente, bem quente, muito quente, mas graças a Deus deu tudo certo, se para descer lá ele for igual o outro Clink, aquele frio não está de boa, seja lá ele desce tranquilo e dá tudo certo. A rodovia é a mais badalada do Brasil, é bem, é 153, beleza pessoal, passar aqui o pedágio, agora está tudo funcionando aqui, apenas o vapor, esse pedágio aí está doido, esse aqui é 13,60 por eixo. É, logo depois de Uruaçu, passa Uruaçu, passa PRF, em seguida tem esse pedágio aqui, 13,60 por eixo. É, Palasca, divisa entre Uruaçu e Campo Norte, Campo Norte logo ali na frente, é onde tem o posto da Matinha, que foi muito famoso nas antigas, nas antigas, o posto da Matinha na época que nós trabalhava com Adelino, ali era o nosso ponto ali de ajeitar caminhão, de qualificar os cargueiros, botar acessório que na época botava, hoje não bota mais, as empresas não liberam mais, são raras as empresas hoje que liberam um acessóriozinho aqui ou tá ali ou tá lá. Aqui na Benda mesmo é uma raridade, para conseguir um maleiro, é que esses caminhos, esse caminho vem sem maleiro né, vem só com aqueles maleirinho original ali que não cabe nada, tem aquela gaveta ali embaixo da cama aí, o maleiro, e em cima, é acessório, a gente tem que colocar o tapete também acessório, e a mangueira do ar também acessório, curtir a divisória também acessório, aí eu consegui isso aí na Benda, mas tem que ir lá na barba do homem, lá pegar ele no diamão, e aí eu consegui botar o maleiro, botar a divisória, botar o tapete, botar a mangueira de ar, mas nada disso vem no caminhão de série. Tá pessoal, e antigamente a gente botava, só botava, pegava a nota, chegava lá e cobrava e pronto, ficava tudo certo. Hoje não é mais assim né, hoje o trem mudou, se fazer qualquer coisa que não foi autorizado, e pagar e colocar no caminhão, quando chega lá não recebe de volta não, perdeu o pré-baio. É assim que é. É nesse modelo. Tá pessoal, fora isso também tem mais umas novidades que também agora no momento eu não tô podendo falar, mas logo logo eu vou poder atualizar vocês de tudo. E vai ficar 10 cachique na mão. Dá uma paradinha ali na frente. Pra tomar um café, tá amanhecendo o dia agora, 6 horas da manhã. Exato, cravado, 6 horas cravado agora. Faz pra frente aí quando der umas 8 horas. Bora pra tomar um cafezão lá, ele fica... Fica chique. Aquele meu amigo lá que eu falei pra vocês outro dia aí. Chofé de funerária lá, não sei se vocês lembram. Quem for da galera das antigas do canal aí vai se lembrar desse cabo. Agora voltou pro busão e parece que firmou lá agora. Virou chofé de 40 janelinhas de carteirinha. É bem o vartinho. Abraço, volte. Fica na paz, fica com Deus aí minha joia. Volta e agora tá igual neném novo. Que troca o dia pela noite. Dorme de dia e trabalha de noite. Olha o Bob Esponja aí. No horário. Amanhã cedinho tá lá longe. Cê tá doido. Pegadinho da laranja. Passou que parece que tá vazio. Cê tá doido. Não tá entendendo. Esse Bob Esponja aí é... Um arboriçoca bombada virada no cross. Que impressão, né? Tá, pessoal? Então é isso. O vartinho tá lá. Com 40 janelinhas. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês aí. Se até, de repente, até nesse vídeo. Se ele me mandar alguma foto com 40 janelinhas que ele tá, eu boto aí pra vocês verem. Segundo ele tá contente. Não quer mais voltar pra caminhão. Beleza. Pra mim não me serve esse negócio de busão aí. Não dá certo não. A minha praia é outra. Rapaz. Campo Norte. Campo Norte. 1km. É, tá aí o trevinho de Campo Norte. Sai pra direita aqui, cruza a pista e entra pra esquerda e... Foi Camp Norte e Assint Logo ali na frente Agora vai ter o posto da Matinha Agora é outro nome Posto W Não sei o que lá Mas na frente tem outro postinho Lá numa curvinha Também é bonzinho Mas na frente ainda tem Vou falar um por um aqui Até amanhã Mara Rosa Antes do treino de Mara Rosa Tem um Restaurante Estão fazendo um postinho E também Ponte Parada Aqui na 153 É coalhado De Ponte Parada Bom Camp Norte Alto Horizonte Um quilômetro Se é Alto Horizonte Eu não sei não Balzão Belém São Paulo Em 60 horas Seta Noito Tô fora Tem quem faz em menos Ainda Tem quem faz em menos Ah é Tem mais postinho Que eu ainda esqueci Ixi É coalhado de posto Aqui nessa região Esse aqui na esquerda Eu já parei aqui também Eu dei aqui pra ir numa padaria Ali comprar pão Falando de comprar pão Tem que comprar pão também Mas hoje eu não vou lá não Tem que andar um montão de apé Pra ir lá comprar esse pão E eu não tô Inspirado não Pra andar de pé não E eu não tô Carrinho botou pra passar Acabou o espaço dele Se espremeu de graça Teve que segurar tudo Mas tudo E voltar pra traseira Se tivesse uma câmera lateral Que vocês tinham visto Já já ele vai passar Agora A gente der freche Ele vem de novo Não veio não Acho que ficou com medo agora Levou um susto Ele veio até na metade Ele veio até na metade E aí viu que não dava Segurou O outro de trás Premeu ele Passou uma ferreia Mas nem mais não Desculpa o medo dele Amarelou Agora a linha Agora a linha A três quartinho ali A três quartinho ali Essa aí novinha Desse jeito aí É meio monte de dinheiro Você tá doido Vê se com os caminhões Que é caro Chegando no posto da matinha Antigo posto da matinha Agora é WK Rede de posto WK Esse aí o nome Galera saindo pra começar os trabalhos A rede WK da Petronorte Esse aqui Que era o antigo posto da matinha Famosão nas antigas não Aquelas coisas Na frente o posto de atendimento Da galera do pedágio Da galera do pedágio É pós dos Negócios que eles fazem Guarda e rei Nas veiradas de estrada E assim lá vai Se nós conseguissem andar bastante hoje Amanhã dá pra tentar Descarregar amanhã Hoje é sexta Amanhã é sábado Mas não dá cara Daqui de lá Ainda tá uns Pio encassetado Mas nós vamos tentar Vamos ver o que dá pra fazer hoje Depende do que der pra fazer Hoje e amanhã A gente faz o pronto Porque amanhã é só até quatro da tarde O descarregamento Nós conseguimos descarregar Ficava chique Descarregando aí Reforma segunda É não descarrega a segunda Dá tempo de descarregar E carregar fica chique Também Chegando aqui no outro postinho Depois da matinha Que eu falei pra vocês Também é um postinho sossegado Que eu gosto de ficar De vez em quando Tem um mercadinho lá atrás Se estiver precisando Alguma coisa Pra Pra caixa de cozinha Não é num preço Muito Muito brabo Tranquilo A hora dessa Tá fechado Não tenta nem parar ali Pra comprar o pau Pronto Não rola Tem que ser lá pra frente O negócio Tá neblina hoje Promete ser um dia quente Quando começa assim Neblinado assim Pode ver Durante o dia Lá pro país Ele vai ser Marçarim Pode estar adorando na alta Quente Muito quente O camarada aí Não tem terra pra plantar Plantou na terra Do Denit Dos dois lados Dos dois lados da pista Tá parecendo ser feijão Não sei se é não Mas tá parecendo Caminhão com velocidade liberada Aqui nessa vela em Brasília Que anda virada Uma giraia Mas é tudo No cabresto É Acelerando é 82 82 ele corta Ele corta a aceleração E não acelera mais E descendo a gente pode deixar E descendo a gente pode deixar aí a 100 Se a rodovia permitir Pode deixar aí a 100 E a 100 tem que segurar também Se passar Começa a cobrar da gente Os picos de velocidade Não adianta Os outros vai E a gente fica Não adianta Aí eles vem embaladão Assim quentão Do jeito que vem De um lado Só pro outro E pô E vai se bora E a gente fica Mas não dá nada Quando eles chegar lá Um pouquinho depois Nós chegamos também E aí Aqui nós já temos que começar a acelerar, do jeito que ele veio soltão aqui ele subiu Tudo na inércia, usando o próprio peso do caminhão pra empurrar ele, vai lá pra cima, aumenta na média e rende a viagem Mas nós temos que cumprir as regras, então bora cumprir né, quem pode manda, quem precisa obedece Beleza pessoal, então é isso, mais uma vez vamos desculpando a ausência do canal aí, logo logo nós vamos estar voltando à normalidade Se Deus quiser e ele a querer Tá bom, quase finalizando aqui o Goiazão, daqui a pouco no Tocantins E o descarregamento pode ser lá no Maranhão, lá na Cailândia Minha parte tá feita, agora é com vocês, deixar aquele joinha esperto se vocês quiserem e puder Quem quiser e puder compartilhar, nós agradece de montão Tudo de bom pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau